Corte um limão e deixe no seu quarto na hora de dormir. Descubra o porquê. O limão é famoso por oferecer diversas vantagens à saúde, mas ele pode fazer muito mais pelo bem-estar das pessoas. Você já pensou em colocar limão no seu quarto antes de deitar? Isso acontece porque o seu aroma está relacionado com a limpeza e a frescura do local. Há quem diga que ele tem a capacidade até de melhorar o seu humor, auxiliar no tratamento da ansiedade e da depressão. Além disso, a fruta tem a função de antisséptico natural e seu suco atua como agente de limpeza, até mesmo no couro cabeludo. Mas sempre que usar o suco de limão externamente, não se expõe ao sol. Limão para a saúde. O suco de limão é muito benéfico para a integridade física, uma vez que ajuda a minimizar a artrite, o reumatismo e a indigestão. A limonada pode acabar com as toxinas no corpo e evita o surgimento das pedras nos rins. Vale destacar ainda que o limão é uma poderosa fonte de vitamina C. No entanto, é muito pouco conhecido o fato de que ele contém muitos outros nutrientes, como cobre, magnésio, ferro, potássio, cromo, vitamina A e vitamina E. O limão também é abundante em antioxidantes que combatem o envelhecimento. Por que você deve colocar o limão no seu quarto antes de deitar? O cheiro do limão é incrível. Por isso, ele é muito superior aos purificadores de ambiente que são bastante prejudiciais à saúde. O limão ajuda a perfumar e purificar sem usar nenhum elemento tóxico ou químico no local. Então, você quer dormir com ar bem mais puro para melhorar a qualidade do seu sono? Vamos à dica. Ingrediente. Limão. Modo de fazer. Inicialmente, você deve picar a fruta em quatro partes antes de colocar no seu quarto antes de deitar, ao lado da sua cama. Lembrando que você pode picar até mais de uma fruta, quanto mais, melhor. E não importa a variedade. Isso vai deixar o ar do seu quarto limpo e purificado, sem o uso de sprays tóxicos. Importante. Respirar o aroma natural de limão no decorrer da noite auxilia a uma respiração mais fácil e profunda, sobretudo quando se trata de pessoas com asma ou alergias. Ao colocar limão no seu quarto antes de deitar, você vai perceber na manhã seguinte que a sua garganta está limpa e a cabeça bem mais leve. Gostou de conhecer esse motivo para colocar limão no seu quarto antes de deitar? Se você gostou, deixe sua opinião nos comentários, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até breve!